Cadastro para castração de cães e gatos em Rio Preto mudou, viu? Já estão valendo as novas regras de prioridade para a realização das esterilizações. Bom para quem estava na fila há anos para fazer a castração do animalzinho de estimação. Débora é protetora de animais em Rio Preto. Hoje ela cuida de aproximadamente 100 bichinhos, entre gatos e cachorros. Ela diz que um dos problemas enfrentados por ela e pela maioria das protetoras de animais é o tempo na fila para fazer a castração. Eu estou na fila do zoonose já faz mais ou menos uns quatro meses e eu esperei da outra vez, era um ano e dois meses para três castrações. Então se tiver um aumento, como parece que vai ser 28, parece que 10 para gatinhos, né? E os outros 18 para os animais, para os cachorros, então eu acho que vai valer a pena. O serviço de castração já é feito de graça em Rio Preto desde 2005, mas são muitas as reclamações e denúncias sobre a demora na fila de espera. Foi então que essa vereadora viu a necessidade de criar prioridades e critérios para que as pessoas que realmente precisam sejam atendidas. Agora com o decreto não. Com o decreto tem normas, tem metas e tem as diretrizes que têm que ser seguidas. Então agora é lei, não é um serviço aleatório, não. A esterilização de animais de estimação, além de trazer benefícios para a saúde, controla a natalidade desses animais, que muitas vezes são abandonados e vão para as ruas. Além da Débora, todos que estão esperando na fila a partir de agora vão fazer parte dos critérios do decreto, que foi assinado essa semana pelo prefeito de Rio Preto. A diretora do Bem-Estar Animal explica que antes eram realizadas 165 castrações semanais e a partir da regulamentação do decreto, esse número pode subir para quase 200. A pessoa é acima de 60 anos, é um idoso, ela vai ter prioridade. É um protetor independente de animais registrado lá na Diretoria de Bem-Estar Animal, ele vai ter outra pontuação. É de ONG, também vai ter prioridade. É de um bairro com animais em estado de vulnerabilidade, também vai ter prioridade. Então, basicamente, é regulamentar o serviço.